Eu não temerei as investidas do inimigo Pois Tu estás comigo És minha fortaleza, meu abrigo e refúgio Senhor, em Ti confio Eu não temerei as investidas do inimigo Pois Tu estás comigo És minha fortaleza, meu abrigo e refúgio Faz tudo por mim, morreu em meu lugar Me ama de uma forma que ninguém consegue amar É o meu Redentor, dono do meu amor Ele é tudo, tudo Faz tudo por mim, morreu em meu lugar Me ama de uma forma que ninguém consegue amar É o meu Redentor, dono do meu amor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Aumenta a glória e o Teu fogo em mim Tua glória, Deus é o que anseio mais Inunda-me com Tua presença, Deus Aumenta a glória e a glória, Deus é o que anseio mais Mil de águas vivas fluem em meu coração Põe sobre minha vida o selo da Tua unção Cobre-me com o Teu amor Cobre-me com o Teu amor Eu quero transportar E o mesmo não ter mais serei no tempo Que é Tua glória É a glória pra sempre, amém Eu quero gritar para o mundo inteiro, ouvir Te amo, Jesus Quero gritar para o mundo inteiro, ouvir Te amo, Jesus E o mesmo não ter mais serei no tempo Teu amor é como o mar Que vem sobre mim Que vem sobre mim Tu és por nós Quem nos vencerá Somos mais que vencedores Fizeste o caminho Teu amor Tu és santo Tu és santo Andas sobre a terra Voas pelo ar Ninguém te encerra Ou pode aprisionar Tu és santo Tu és santo Andas sobre a terra Tu vindo estás em mim Meu coração é Teu Vivo por Teu amor Vivre em ti Eu sou Evi em ti Eu sou Oh Te verei no sedento que clama, te verei naquele que espera Por uma palavra de esperança, te verei ao cobrir meu irmão Te verei no sorrir da criança Eu cantarei, eu dançarei, celebrarei na presença de Deus Eu cantarei, eu pularei, celebrarei na presença de Deus Eu cantarei, eu dançarei, celebrarei na presença de Deus Eu pularei, eu dançarei, me alegarei na presença de Deus Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também Deus tem um motivo certo pra curvar a tua vida como ninguém Estou falando de alguém que te ama Alguém que te chama Se você precisa de um milagre, então vem